Jogador Jogador? O Rani não é jogador Não é jogador! Olha isso! Olha isso! A Cubane Fulosinha, mãe! Eu lembro dela! Mãe, não pode falar o nome dela errado O que é isso? Madre Fulosinha, se você maltratar a matureza, me aguarde Olá, carinha do Youtube! Eu sou a Rui Oliveira E eu sou a Lô, Rui Oliveira E eu sou a Lô, Rui Oliveira Irmãos Oliveira Papum! Então se você aí quer ser uma maninha ou Maninho Se inscreve no canal Deixa o like, aperta no sininho e... Se você tá gostando de 3 horas da manhã Explode esse dedo aí no like Deixa muito like pra gente voltar E... Pra quem não sabe, o Maninho tem Instagram E vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês E o beijo de hoje, lá no Instagram do Maninho É para... Você quer ler? Ana Clara Underline Michel Beijão, princesa! Mandou beijão? Mandou? Mandei! E se você aí quer que eu e o Maninho te mandamos um beijão Ele vai postar essa foto aqui no Insta dele Você aí só vai precisar deixar o seu coraçãozinho na foto e também algum comentário E agora? Vamos pro beijão! Pessoal, agora são 3 e 1 da manhã Tô aqui com a Mamis Olá galerinha Eu te ouvi! E eu tenho uma pergunta pra você aí do outro ladinho da câmera O que você está fazendo essa semana que não teve aula? Se você dormiu muito, brincou muito ou então você viajou, conversou com os amiguinhos, assistiu muito o vídeo O que você fez? E aí Maninho? Ah! Gente, sabe quem é esse? Jake É o Jake! É a nova pelúcia do Maninho e minha também Gente, olha que fofinho Diz oi Jake Eu sou uma foca aqui ó Ui, 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 ui Gente, se você achou o Jake fofinho deixa o like nesse vídeo Eu achei também Deixa o like Deixa o like e vir Eu também vou deixar o like Ó Pessoal, a gente tá aqui com 6 cartelinhas de figurinha Né, Rian? 6 Sim E a gente tá com o nosso álbum da Copa do Mundo Porque pode vir alguma coisa rara Gente, quem aí tá ansioso pros jogos? Comenta aí embaixo que eu quero saber Eu tô muito ansiosa Então, irmão, pode abrir a primeira Mostra pra eles que tá fechado Ó Pode balançar, sacudir Ó Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó Vocês podem analisar Aqui tá tudo fechadinho Ó Aqui também Pode balançar Fazer assim Que não cai nada Então pode abrir esse aí, maninho E vamos ver O que tem aí dentro Ah Lembrando A gente só fica com medo porque tipo Parece que sempre que a gente vai abrir Alguma figurinha Às 3 horas da manhã Alguma coisa ruim acontece Eu vou fazer uma coisa pra dar certo Ó Eu nem queria fazer mais esse tipo de vídeo A mamãe não queria mesmo A mamãe não queria mesmo Macumba Sarabá Não Sai peito, sai fumar Ó Macumba, sarabá Sai peito, sai fumar Essa carta aqui vai virar rara já já Ah, vai virar rara? É Eu confio em você Desconfio na sua peça Ah, o dentinho do rio caiu Caiu E tem outro mole Olha que bonitinho Cadê o molezinho? Qual é? Esse aqui é de cima Ai, meu Deus Gente, sabe como que caiu? Quando eu tava comendo Quase que eu engoli meu próprio dente É sério, quase que eu não percebi Você tava comendo o que? Comida no shopping Eu tava com você Ah, eu lembro Foi quando a gente foi ao cinema Nossa, eu já vi Peraí, peraí Meu Deus Isso aqui é do jogo mesmo É do jogo O que? É Passe a cabeça pra baixo Ah, tá Isso aqui é novo Deixa eu ver o que é Quer que a irmã segure pra você? Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, é do México 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 Aham Sei lá Esse aqui é Jogador Seleção Brasileira? Não Deixa a irmã ver se conhece Nossa, eu olhei rápido Parecia o Neymar Eu também pensei Jogador 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 Deixa eu ver se eu conheço algum Jogador Então tá tudo bem, mãe Nossa Graças a Deus Olha a cara desse moço, mãe De mau É meio estranho, né? Parece que ele é um zumbi Mãe? Já pensou? Peraí, mãe Ai, gente, até agora tá tudo normal Graças a Deus Graças a Deus Olha o nome dele é Nicolai Ah, eu pensei que era Nicola Que a série que eu tenho Tem um menino que se chama Nicola Eu vou abrir o segundo Ó Fechadinho pra vocês verem Tananã Vou abrir Que vai vir só coisa boa E coisa rara Essa carta vai virar rara já 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 vi que é jogador Ó, gente Jogando brasileiro Vou até me afastar aqui pra mostrar pra vocês Jogador Jogador Segura aqui Jogador 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 Brasil Não Não Nossa, parece Lohony Lohony Seleção Brasileira Me diz que eu vi o incompleto Lohony Lohony Não é jogador É Samara Samara? É a Samara Olha isso Olha isso Ai Mãe, é a Samara do filme chamado Aquela que sai do poço, mãe Meu Deus Sai escrito Já estou com... Ai, mãe Já estou indo Cadê, Lohony? Gente, olha isso Vocês estão me rolando Você viu, irmão Gente, sabe por que já estou indo? Por causa que ela saiu da TV Será que ela vai sair da câmera? Mãe Ai Lohony Por que vocês... Vocês estão saindo? Para, Lohony Gente, eu segui a Samara Não entendi Por que essa Samara vem parar a figurinha? Gente, eu já mostrei pra vocês que é lacrado Mãe, me diz que é jogador da seleção brasileira Que isso? Gente, que bicho feio é esse? Lohony, que bicho feio é esse? O quê? Lohony? Mãe Mãe, o olho dele está na mão Cadê? Tenomi O Yokai com olhos na mão Yokai Eu não conheço, gente Galerinha, você conhece esse bicho? Tenomi Caraca, meu Conhece? O que que está dizendo embaixo? Ele vê a pessoa com a mão Aí caem os olhos delas Que horror Conhece ele, Morninho? O que que está escrito embaixo, Lohony? Na letrinha pequena O Yokai com olhos nas mãos Yokai O Yokai Gente, alguém conhece ele? Comenta aí embaixo Me diz o que ele faz Olha aqui, galerinha Você conhece? A seleção brasileira A taça Gente, eu não consigo acreditar Olha os olhos que estão na mão Olha a cara dele Então eu acho que ele não tem olho Não, mãe É na mão Meu Deus Ele tem, mas só que é na mão E esse aqui, mãe? O bicho é esse? Espera aí, espera aí Uma mula? Um cavalo sem cabeça? Que, mãe? Olha isso É a mula sem cabeça A mula sem cabeça Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não tenho cabeça, mas vejo bem, ok? Cadê a Lohony? Olha isso Olha isso, galerinha Gente, olha isso Olha, seleção brasileira A taça E essa mula sem cabeça Mãe, ta escrito assim Não tenho cabeça, mas eu vejo bem, ok? Ela pode estar tipo observando a gente agora Sabe por que ela vê bem? Ela tem olho de fogo, ta vendo? Tem uma coroa aqui em cima? Que estranho Rony, eu não quero mais fazer tipo de vídeo assim Eu não quero mais fazer tipo de vídeo assim Vou abrir a próxima, gente Deixa eu abrir mais uma, irmão? Tá Só mais essa E a próxima você abre, pode ser? Ó Fechada Ó, essa aí vai ser boa Sabe o que eu vi? Dinheiro Ouvi dinheiro Uma outra Não Jogador? Jogador É a seleção brasileira? Não Ah, é da Nigéria Conhece, mamis? Jogador? Não, conheço Ah, é repetido esse aqui Eu tinha conhecido Conhece? O Rony, que mulher é essa? Mulher? Olha isso Que? Ai Mãe É a Maria Sangrenta Meu Deus Não, mãe Isso aqui tá errado Ela parece a loura do banheiro Cadê, Lohana? A Maria Sangrenta é morena, mãe Cadê a Maria Sangrenta? Será que ela tá queimada? Mãe Gente, o que que é isso, galerinha? Mãe Mãe, tá errado, eu acho Porque, mãe A Maria Sangrenta é morena Meu Deus, Lohana Tá escrito Não é uma boa hora agora Ai, mãe É melhor parar, mãe Deixa eu ver se tá com símbolo do Brasil Peraí, Lohana Tá Gente, olha isso Olha a taça E Maria Sangrenta E isso aqui, mamãe? Jogador? Não, Lohana Nenhum dos dois é jogador É melhor ver os dois ao mesmo tempo? Vê Vê primeiro, irmão Que foi? Mãe Deus do céu Qual eu vejo primeiro? Mãe Mãe De novo, Dami do Cossita Ele não sai das cartas, mãe Que que tá escrito? Eu vou te pegar Como é que é? Mãe Ele vai vir atrás de mim, mãe Ele vai vir atrás da gente, Rian Mãe, isso não parece real Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele vai vir atrás de mim Aqui é a taça Tava lacrado Isso não pode ser real Mãe Mãe, eu vou te pegar Isso aqui é Samara de novo Cadê? Tá escrito Vamos ver um filme Não, não, não Não quero Vamos ver um filme hoje Cadê? Mãe, eu vou terminar esse vídeo Eu vou dormir com você Pode, mãe Gente, galerinha Ai, Marinho, eu tô com muito medo. Olha isso. Cuida a mão, Marinho. Parece que ela tá no poço. Ela é, tá no poço, mãe. Que horror. E essa parte, ela tá saindo da televisão. Mãe, a nossa televisão. Eu tô com medo. Obrigada. Vamos abrir a... Irmão, pode abrir isso aqui. Tá. Gente, balança. Pode balançar pra eles verem. Mostra. Mostra bem. Ó. Aqui. Vai, Marinho. Abre. Vocês estão me trollando. Rian, você tá me trollando? Não. Tem certeza? Tenho. Vocês não estão me trollando com isso aí? Mãe, como você tá lacrado? Como a gente vai trollar se tá tudo lacrado, mãe? Não tem como. Não, você não tá me trollando. Fala a verdade pra mamãe. Não tô te trollando, mãe. Mãe, nem ele deve estar acreditando no que tá acontecendo, mãe. Como assim a Samara? Caraca. Olha como eu abri a carta. Então, aqui. Ó, vou te mostrar. Tem papel aqui. É jogador? Jogador. Graças a Deus. Deixa eu ver. É jogador? Jogador. 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 Ligar, Marinho. É jogador, Marinho. Tá bom? Deixa eu ver. Jogador. 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 Isso aqui também é jogador? Os dois são jogador. Que bom, mãe. O Rian só tá trazendo sorte, galerinha. Então tá tudo bem, tá normal. Eu acho que o problema das três horas da manhã tá corrompendo. Como assim, mãe? Como assim, mãe? Pro Rian só veio o jogador. Então eu vou abrir esse pra ver se vai dar tudo certo. Não, abre você, Rian. Vai, pode rasgar. Deixa eu gravar essa aberta. Abre você. Meu Deus. Deixa eu mostrar pra eles, ó, gente. Vamos abrir junto esse aqui, Marinho? Vamos. Ao mesmo tempo. Vai. Rasga aqui. Um, dois, três e já. Vai, Marinho. Puxa. Tá. Meu Deus. Arrimão, segura ou você segura? Acho que eu seguro. Tu segura? Tá. É jogador. É um escudo isso? Eu não sei. É um escudo. Eu acho que é um escudo. Vê, mãe. É, mãe? É o escudo. Uhum. É bom isso? É raro? É bom? Jogador. 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 Cadê? Ah, é a seleção brasileira toda. É o time brasileiro. Olha, Mames. Que bonito. Ei, irmão. A gente trouxe sorte juntos. Olha, Mames. Isso é muito bom, sabia? Verdade. Tava faltando no nosso álbum. Vai, maninho. Sua vez. Sua vez, Rian. Virou. Olha isso. Jogador? Pelo Deus. O que é isso, Lohane? Ai, mãe. É o homem da meia-noite, mãe. Cadê? Cadê? Deixa eu ver, Lohane. Mãe. Que horror. Que horror. Mãe, deixa eu ver o que tá escrito aqui embaixo. Olha a bandeira. Olha a taça. Galerinha. Homem da meia-noite. Não dá pra acreditar nisso. Deixa eu ver. O que é que tá escrito? Minha hora preferida é de meia-noite às três horas da manhã. É o horário preferido dele. Qual é o próximo, Rian? Me diz que é jogador. É jogador. O que é? O homem do saco? O homem do saco? É o homem do saco. Meia-meia-meia. Cadê? Deixa eu ver. Mãe, tá escrito ponto. Só tem pontos ali embaixo. Meia-meia. Lembra que a gente ligou uma vez pra esse número? Meia-meia-meia às três horas da manhã. Vocês lembram, gente? Deu ruim, mãe. Meu Deus. É esse daqui. O que é isso? Deixa eu ver. Esse é o homem do saco. O quê? Mãe, é o homem do saco. Tá escrito. Adoro três horas da manhã. Que horror. Mãe, me ajuda. Mãe, eu tô com muito medo, mãe. O que tá acontecendo? E se ele vier buscar a gente? Mãe. Gente, olha a bombinha. A gente não vai ser buscada por ele porque a gente não tá sendo mal criado. Eu tô com medo. Vamos abrir. A última. Não vai abrir. O último. O Rai, não vai abrir. O Rai. Vai ter sorte. Vai ter sorte, mãe. Deus. Jogador. Jogador. Conhece? Jogador. 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 Não é jogador. É jogador. Não é jogador. Olha isso. Olha isso. Quem? A Comadre Fulosinha, mãe. Eu lembro dela. Não. Mãe, não pode falar o nome dela errado. Como é que é isso? Comadre Fulosinha. Se você maltratar a natureza, me aguarde. Mãe, olha aqui. Mãe, ela é muito estranha. É a Comadre Fulosinha, mãe. Você lembra que uma vez eu contei a lenda no canal? Lendo, lembro. Mãe, eu tenho muito medo dela porque ela faz coisas horrorosas com as pessoas que maltratam a natureza. Meu Deus. E esse aqui, que é a lona do banheiro? É a lona do banheiro. O quê? É a lona do banheiro. Mãe! Mãe, ela tá me olhando. Lona do banheiro. Não tente matar a lona do banheiro. Não tente matar a lona do banheiro. Cadê? Cadê? Não tenta, não tenta. Mãe, ela tá muito estranha. Olha, a bandeira, a taça. E ela tá muito estranha. Ela tá parecendo que tá toda torta. Mãe, ela tá tipo assim, ó. Gente. Olhando você. E esse daqui é jogador? É jogador. Mãe, ela tá sangrando. E mãe, eu tenho muito medo dela. Mãe, eu não gosto dela. Eu acho que eu não vou ao banheiro. Tenho uma última casa. Quem é? Não é jogador. Não? Dá-me do que você tá de novo, gente. Não, mãe. Tá escrito. Não fazer as 10 horas da manhã. E ele ainda tá dando joinha e tá com o olho vermelho, mãe. Não vou fazer mais esse tipo de vídeo com vocês. Vamos ver, mãe. Todos os ruins se vieram. Eu não vou fazer mais. A Samara, 666, Maria Sangrenta, Samara de novo, Dami Tucucita, Mula Sem Cabeça, Tenome. Essa aqui é com mais florzinha, mais o quê, mais o quê? Ai, Maria Sangrenta. Homem também é noite. Gente, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Vocês estão me trollando. Mãe, eu juro que não, mãe. Sim. E ela, você tá me trollando? Não. Eu já te falei, irmão. Mãe, só veio o bicho ruim. Só o bicho ruim que veio. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Explode o dedo no like se vocês aí querem que a gente volte. Eu não vou fazer mais, Lujan. Até se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijos, mãe. Olha isso. Não, 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 mãe. Tira isso, tira. Eu vou jogar tudo isso. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira.